Motumbaxé, salve! Eu vou trazer um ponto aqui pra vocês de uma pombogira que é bem antiga que se chama Kakurukaya Nesse ponto ela nos passa um grande ensinamento Vamos lá Não sei por que Tanto orgulho nesse mundo Se um dia todos vão virar caveira Oi, vão passar pela encruza Vão falar com sete capas E vão morar na minha calunga Oi, vão passar pela encruza Vão falar com sete capas E vão morar na minha calunga Não sei por que Tanto orgulho nesse mundo Se um dia todos vão virar caveira Oi, vão passar pela encruza Vão falar com sete capas E vão morar na minha calunga Laroyê, pombogira, Kakurukaya Saravá, pombogira e mojubá Então gente, foi um grande ensinamento A gente não é nada E a gente vai virar caveira Beleza? E não é nada Não é nada Então gente, foi um grande ensinamento E agora é uma aula Não é nada Então, vamos ver